Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém? E que tá tudo bem, tá tudo certo. Veloso foi lá, Rose, Rose, lá no... Pô, fecha aí, pô. Se eu te parar aqui, muda aí a câmera aí. Troca a câmera. Rose, Rose. Aí veio aquele, aquela Maresias. Tirou o cabelo dele e a Cris caiu. Caiu nada, esse adoro. Caiu, aí ele pulou. Pra pegar a Cris. Não era o Titanic aí, não. Aí ele conseguiu, aí jogaram o barco. Não era o Titanic, não. Rose, Rose. Agora é Cris. Que isso, hein? Show do... Tem vários shows. Vários. Um que é bom pra caramba, que eu esqueci o nome dele. O Bel, Bel Marques. Bel Marques, monstro sagrado. Muito melhor do que o conjunto todo. Ele sozinho, moço. Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém? Que Deus proteja todos nós. Mas, como todo mundo tá falando de seleção, eu não vou falar de seleção. Ah! Que, por sinal, você aí tem um programa hoje, às 11 horas da noite. Eu, a Lívia, a gente vai estrear o Esporte Total, 11 horas da noite hoje. Que eu gostaria muito que o Jogo Aberto falasse, que o Jornal da Band falasse. O Datena vai falar, sem dúvida nenhuma. E os outros programas também pudessem chamar esse programa, que todo mundo vai participar aqui da Band, que vai ser às 11 da noite. Tá bom? Se não quiser chamar também, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. É o seguinte. O Duílio, ele efetivou o Fernando Lázio. Eu vou dar a minha opinião. Aí o Veloso, Souza, Maravilha. E depois nós vamos colocar as matérias que tem aí em relação a ele, o Duílio falando, ele falando, o Zé Maria, papai dele falando de Botucatu. Então, vamos lá. O Duílio tem mais um ano de mandato, certo? Não vai conseguir fazer a reeleição. Porque, politicamente, o ex conseguiu que não tivesse a votação, para que os conselheiros pudessem votar para ele ter uma reeleição. Então, ele não vai. E também não vai ter um ano a mais. Então, ele tem mais um ano. O que ele podia fazer? Eu estou falando agora como comentarista, não como ídolo do Corinthians que sou. E muito ídolo, diga-se de passagem. Então, vamos lá. Ele poderia contratar o Filipão. Filipão, ô, Filipão, vem cá. Ô, Cuca. Não. Eu estou dando um exemplo, Veloso. Ele aposentou, mas nunca sei, né? A gente nunca sabe. Ele era para aposentar antes, né? Ele pode desaposentar. Então, ele aposentou, mas pode desaposentar, né? É, pode. Então, você não tem certeza disso. Não. Então, você não pode falar. E nem eu. Verdade. Não é verdade? Quem sabe da vida dele é ele. É, porque muitos falam que não vão jogar na seleção, depois que perde. Aí, termina a Copa do Mundo, eles são os primeiros a jogar. Então, vamos lá. Eu não. Eu, com 60 anos, eu aposento. Da televisão, do rádio, da minha rádio, eu aposento. Eu vou viver na minha vida. Eu vou estar com os meus filhos. Com os meus netos, não sei. Se os meus filhos vão querer ter netos. Se não quiser, porém é deles. Preto de Saúde, tem. Precisa arranjar homem, mulher, homem. Homem com homem, mulher com mulher. Não tem problema nenhum. Lá em casa não tem esse negócio. Lá a gente não é homofóbico. Lá a gente não é jacaré. A gente precisa tomar a quarta vacina. E um monte de coisa que a gente precisa fazer. Então, vamos lá. Ele poderia contratar o Cuca. Cuca poderia. Mas me parece que a torcida do Corinthians, aquela que é empoderada, que está certo que eu acho que é uma palavra? Empoderada, porque o Cuca teve um problema há 30 anos atrás e a torcida tem isso. Lembra disso? Lembro. Tá bom. Ele poderia contratar o Munici, fazer uma proposta para o Munici. Não sei. Sabe, ele poderia contratar... Vamos lá, me ajuda aí. O treinador que foi para o Santos. O que você gosta? O Dair Helman. Ele poderia contratar o Dair Helman. O Santos antecipou. E aí, o que aconteceu aí? Embarcou um pouco de bobeira aí. Aí, eu falei o versículo do Willio hoje. Ele falou, Neto, eu poderia contratar todos esses caras. Mas a minha... Olha só o que ele me falou. E é para você, torcedor. É para você que eu estou falando. Talvez não só para você, mas para os outros clubes também. Para o Palmeiras, que contratou o treinador com 41 anos, que ninguém sabia quem ele era. Não quero comparar o Fernando Lázaro com o Abel Ferreira, porque o Abel Ferreira é um monstro. Mas olha só. Ele está há 20 anos no Corinthians. O que o Duílio fez? Para você aí, que está achando que vai ser o Tite, não vai ser o Tite. É mentira isso. Porque o Tite jamais pegaria o lugar do Fernando Lázaro, que viajou para a Itália, e que viajou e conversou com o Tite. Falou, é a primeira oportunidade que eu estou tendo, Tite. O Tite falou, parabéns, vai para cima. Eu confio em você. Pode até não dar certo, mas a convicção do Duílio é o Fernando Lázaro. O Duílio poderia muito bem contratar, com a grana que o Corinthians talvez tenha, um treinador de nome para ele, de um ano, politicamente. As pessoas têm o direito de achar que o Fernando Lázaro não está pronto. Eu até acho que não. Mas só que a maioria dos treinadores, não, eu estou dizendo de grana, eu estou dizendo politicamente. Olha quantos treinadores o ex-presidente do Corinthians trouxe. Eu cito vários que foram uma vergonha para o Corinthians e que deixou uma dívida monstruosa. Olha quantos treinadores o Santos trouxe antes do Andrés Rueda, que ele falou. Eram sete que estavam pagando. Quantos ele mandou embora? Mais sete. Olha o Maurício Barbieri. Olha o São Paulo com o Rogério Senna. Olha o Flamengo. Então, a aposta do Duílio é dele. É exclusivamente dele. Se vai dar certo ou não, e se vai tomar porrada ou não, é ele que vai aguentar. Como você está aguentando? Agora, num aspecto técnico, tático, o que eu falei para o Duílio, que eu conversei com ele, eu falei, ó, eu sei que o Fernando Lázio é muito bom. E é bom mesmo, Veloso. O Tite levou ele para a seleção, né? Pode botar os números dele. Não, mas não só os números dele em relação ao que ele fez como treinador. Ele é muito bom treinador. Meu único problema, Veloso, que eu disse isso para o Duílio, é o seguinte, Duílio, ele vai tomar conta do Fagner, ele vai tomar conta do Gil, ele vai tomar conta do Roger Guedes, na hora que o Roger Guedes ficar bravinho, que a unha dele não sei o quê, que o cabelo dele não sei o quê, ele vai tomar conta do Wilberto se botar na reserva. Ele tem peito para isso? O Fernando Lázaro tem para isso? O Duílio falou para mim, tem neto, e eu vou estar do lado dele. Veloso, o que você pensa? Souza em maravilha. Olha, boa tarde a todos. Deixa eu falar. Diga lá. Você estava demais. Quantas você deu no navio? O quê? Não, viu? Nada. O quê? Não. Deixa eu falar. Você estava parecendo um menininho. Você viu o da sopa? Eu fiquei feliz. Deixa eu falar. Eu fiquei feliz por você. Você estava tão feliz, você e a Cris, se divertindo. Ah, foi gostoso. Você merece, a gente merece esses parabéns. Qual o navio que você foi, lá da aposta ganhando aqui, é concorrente na casa da aposta, que comigo não tem esse negócio, não. Você estava feliz lá, né? O Ramon Joca me ajudou para descer. Um beijo para o Joca, grande Joca, do Ronco, que é o monstro sagrado. Parabéns, viu? Obrigado. E aí não falhou, né? Não. Na maresia, naquele negócio, não falha, né? Não, não, melhor. Ficou firme? É, tranquilo. Então, seja firme nos comentários. Vamos embora, então. O Corinthians, ele está criando essa tradição de lançar os treinadores, né? O Carilli foi o acerto até aqui que aconteceu. O Corinthians já lançou depois o Coelho, que não deu certo, o Loss, que não deu certo, e agora vem o Lázaro. O Lázaro é um treinador que a gente não tem como nem avaliar, se ele não tem experiência para assumir um time como o Corinthians. Mas se o Luílio disse que tem a convicção e ele estava na seleção, eu acho que a gente vai ter que esperar para fazer uma avaliação do dia a dia. Não é fácil você começar já um trabalho num time como o Corinthians, que tem um elenco no Corinthians que a gente sabe também que não é fácil, né? O Roger teve problema aí com o treinador, o Gil estava de fora, quer dizer, tem jogadores experientes que têm uma ascensão muito forte dentro do clube. E vou dizer uma coisa para vocês da imprensa aí. Eu sei que está tendo Copa do Mundo, que é importante para caramba, mas o mais importante é não ter uma Copa do Mundo onde no Catar são homofóbicos, são ditadores, mataram mais de 7 mil pessoas, o futebol está tudo certo, beleza, não vou nem tocar no assunto, um monte de patrocinador, um monte de coisa, que não tenho medo nenhum deles. Nenhum deles. Só vou dizer, como está muito voltado para a Copa do Mundo, se esquece muito das coisas. só dizer uma coisa, o Tite não vai vir treinar o Corinthians. Até gostaria de que fosse o Duílio, mas quando foi contratado o Fernando Lázaro, o Tite sabia, o Tite deu para ele a moral, vai lá que você está pronto para isso. Só deixar bem claro isso, que não vai vir Kleber, que não vai vir ninguém. É o Fernando Lázaro, o novo treinador do Corinthians. Gostem ou não, comentem ou não. Cada um que tem a sua opinião. desculpa, Veloso. É, então, ele está começando um trabalho agora como treinador, né? As últimas apostas do Corinthians, eu esqueci de citar o Silvinho também, que também era um treinador jovem, não deram certo. O elenco não é fácil, é um elenco de jogadores experientes que estão há muito tempo no clube. Isso dá mais trabalho para o treinador. Talvez ele saiba mandar embora que precisa, né? Então, o Fernando não tem essa experiência ainda de pegar um grupo como esse, nunca trabalhou. Pegou o time algumas vezes e foi até bem. Bem pra caramba. Só que ser interino é uma coisa. Assumir o time como comandante é diferente. Nós vamos ter que avaliar o trabalho dele no dia a dia. Então, vamos lá. Coloca ele falando, então, aí, Cascal. Depois aí o Souza fala e o Maravilha fala daquilo que ele vai falar. Fala, final. Fernando Lázaro e chegou a hora. Queria, em primeiro lugar, agradecer a direção pela confiança no meu trabalho e por mais de 20 anos do departamento profissional fui fazendo a minha caminhada passo a passo para me sentir preparado para assumir esse desafio. Também por mais de 20 anos do outro lado sem muito bem o peso dessa camisa sem o que é ser Corinthians. É uma grande honra e um grande desafio assumido para 2023 e com muito trabalho vamos buscar muitas conquistas. É o seguinte, aquela camisa do pai dele segundo maior lateral direito da história que primeiro para mim é o Fagner que por sinal quer o gol do filho do Fagner que fez o gol do título mais importante nesse ano para o Corinthians Corinthians e Palmeiras o Corinthians foi campeão sub-11, sub-12 no futsal com um golaço acho que chama Henrique o filho do Fagner um golaço do menino 2x1 pode tirar a salva Veloso quer tirar a salva da criança? Olha lá se o seu filho se o Tonicão fizer um gol contra o Corinthians você acha que... Mas eu não abri a boca você está tirando... Estou ouvindo eu não sabia essa informação você viu o que você fez? Eu vi Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Ele foi campeão Ele é sacástico Ele deu o que ele soube isso Você viu, Guilherme? Você viu ou não? Não, você achou o título do Corinthians Não, não Mas para a criança Você achou o título Para a criança foi maravilhoso É lógico O filho do Fagner é um título importante para ele não é importante no contexto dos profissionais Até porque nem mundial vocês têm E até hoje vocês ficam gozando nem mundial Nessa pinga aí que ninguém deveria tomar pinga Que maconha é melhor para a verdade Do que essas bebidas que vocês têm aí para as crianças Esse cigarro que mata todo mundo E falar nisso